Fala galera, eu sou o Claudio Wallace e estou passando aqui no meu canal do Youtube, o canal oficial do rock autoral feito no Pará para falar da história das minhas músicas e outros rocks, rocks que me influenciaram, que me influenciam até hoje, que tocam apresentações até hoje mas falando das minhas músicas, você já deve saber que eu tenho mais de 29 cações, desculpe, eu tenho 29 cações nas plataformas digitais que é um apanhado da minha carreira, desde lá de quando eu comecei, comecei a entrar em estúdio para gravar e tudo então quando eu retornei a música em 2018, retornei de forma definitiva, porque no decorrer da minha vida me afastei várias vezes da música eu não podia simplesmente retornar e sair gravando síngulos, EPs, álbuns, com toda uma história a ser mostrada então eu fui buscar as cações que eu já havia lançado em demotapes, em CDs, fiz um apanhado do que eu tinha chamei o grande maestro José Meirelles para fazer uma gravação contemporânea de uma canção minha, lancei nas plataformas e depois disso eu pensei bem, disse, bom, eu não posso continuar lançando músicas, fazendo músicas novas, porque eu estou já tendo novas canções para mostrar sem pegar as canções que eu já tinha feito no decorrer da minha vida então eu fui lançando nas plataformas digitais a canção que eu escolhi para falar hoje é a minha canção Dívidas essa canção, muitas pessoas me perguntam, você deve se perguntar aí também porque ela tem diversas versões, três na verdade no decorrer, aqui no podcast, eu vou fazer um vídeo explicando a história de cada versão de Dívidas mas hoje eu vou falar da versão original, a versão que eu fiz lá nos anos 80, quando eu era bem jovem como eu disse, eu fiz um apanhado do que eu construí na minha carreira e lancei nas plataformas Dívidas é uma canção intimista, cada um ouve e traz para o seu coração a forma de interpretar quando eu anuncio no show, a próxima canção, Dívidas tem gente que já pensa, nossa, será que ele está falando de dinheiro, de dívida, de boleto, não Dívidas é uma canção intimista, é uma canção que você pode estar magoado com alguém seja um amigo, seja o amor da sua vida você pode estar um débito com alguém é uma canção que trata da situação de você estar se sentindo por baixo estar se sentindo depreciado e dar a volta por cima nada mais é do que isso, de você entender que a vida é isso você levanta, você cai, você levanta de novo, alguém te puxa essa é o tema de dívidas, esse é o tema de dívidas então é uma canção que eu sou muito feliz por ter feito lá nos anos 80, naquela década maravilhosa naquela época houve esse modismo de usar palavras em inglês nas músicas o RTM usou Underground, Rádio Pirata, Blitz, usou o Ikendi na canção Ikendi e Dívidas também absorviu esse momento e tem lá Underground, o Submundo então a letra é bem para alguém que não está legal consigo não está magoado e quer dar a volta por cima então sou muito feliz com essa canção fico feliz com os meus amigos que mandam vídeos cantando mandam áudio cantando a canção já tem 10 mil streamings no Spotify já entrou na editoria da plataforma diversas vezes então muito obrigado a você que usa o Spotify muito obrigado a você que ouve dívida de qualquer plataforma obrigado a você que está aqui no podcast a história de minha vida e outros modos Dívidas é uma canção que eu sou muito feliz de ter feito a letra eu acho muito legal toda vez que eu toco eu me emociono porque assim como você, assim como todos nós eu também já tive meus altos e baixos e ela é uma canção a música não tem tempo então eu creio que daqui a algum tempo alguém vai estar aí cantando Dívidas também pensando, pô, que legal eu estava me sentindo assim, mas no fim eu levantei e segui adiante fico feliz existem outras versões da canção como eu disse mandar um abraço para o meu amigo Alcibe Erelis que fez a terceira versão a versão contemporânea da canção eu quando voltei que eu quis entrar nas plataformas foi a música que eu escolhi de todas as que eu tenho para ser feita uma versão contemporânea o Alcibe deu a ótica dele na música um grande arranjo você também encontra nas plataformas eu vou falar mais na frente sobre essa versão sobre como foi feito esse processo desse grande maestro essa parceria mas a versão de Dívidas a versão Rock'n'Roll a versão original eu tive o prazer de tocar com grandes amigos grandes músicos naquela época que eu fiz a canção era muito difícil você gravar uma demo você ficava andando de rádio em rádio pedindo para alguém tocar sua música não tive esse registro infelizmente mas nos anos 2000 eu montei uma outra banda um outro projeto trouxe algumas canções daquela época dos anos 80 Dívidas era o Carrochefe e eu pedi que a banda que estava comigo naquele momento fizesse a versão como era quando eu tocava com a rapaziada dos anos 80 então a versão que você ouve nas plataformas é uma versão que foi gravada em 2002 eu fui buscar ficou guardado comigo esse álbum anos da minha vida e eu pensei bom já que o Alcir fez uma versão contemporânea e eu tenho a versão original a versão Rock'n'Roll lá dos anos 80 por que não lançar? por que ficar guardado? é um trabalho trabalho de arranjar de ensaiar de entrar em estúdio e lançar então agradeço a você que está aí deixe seu like no vídeo compartilhe é a história do Rock Paraense ajude o Rock Paraense dê força aos artistas da terra dê força para Cláudio Wallace é difícil trabalhar a música autoral mas nós estamos aí e vamos aí devagarzinho cada dia é um dia seguindo adiante com a bandeira do Rock Feito Não Pará o Rock Autoral Made in Pará muito obrigado curta dívidas